Bom pessoal do 100% Motor, hoje nós vamos tentar pelo menos dar uma dica sobre diminucionamento de turbina, uma dúvida que muita gente tem e não sei se vamos conseguir elucidar as dúvidas, mas colocamos aqui só para dar um exemplo rápido três tamanhos de turbina A primeira coisa que tem que pensar quando vai montar um carro turbo é como é o projeto aonde esse carro vai ser usado que você tem muitas diferenças de utilização a primeira dica que eu dou é pegar os catálogos dos bons fabricantes de turbina porque eles indicam a faixa de trabalho ideal de uma turbina e o volume do motor e a potência que ela pode gerar etc que é uma referência para você começar a fazer um projeto para ter uma idéia você pode num motor de mesmo volume por exemplo um motor 1.8 ou 2.0 usar esses três tamanhos de turbina por exemplo você pegar um catálogo de uma empresa como a Garrett e ela te dá uma turbina para você usar no motor entre 1.6 e 3.0 e que ela tem capacidade de gerar até 340 cavalos aí você verifica as especificações ela tem uma dimensão de rotores para aquele uso que ela indica só que se você pegar um carro de linha que sai de fábrica turbo hoje tem muito carro turbo os rotores são muito menores a dimensão total da turbina é muito menor um exemplo bem simples é esta turbina aqui se o tamanho do rotor é de um motor 1.8 volkswagen da linha audi de 150 hp dos mais antigos esse daqui é uma turbina de um subaro 2.5 e você pega motores novos hoje 2.0 o rotor da turbina não é desse tamanho ele chega a ser pouca coisa maior do que esse o porquê isso é por conta do projeto quando a gente prepara na rua ou para carro de arrancada um carro turbo você procura um nível de potência aí que você tem que resolver qual turbina você vai colocar se você nunca montou um carro turbo deu uma pesquisada nos catálogos dos fabricantes para ver a indicação que eles dão para as turbinas primeira dica a segunda dica pense bem no projeto se é um carro de uso urbano que você quer ele tem um fôlego para arrancar melhor e andar melhor na cidade sair rápido de farol fazer outra passagem ou ter um carro que consiga carregar um pouco mais de carga é um dimensionamento de turbina se é um carro para arrancada que você vai fazer para a pista que você precisa de uma potência extrema para poder arrancar uma uma pista de 200 ou de 400 metros é outro tipo de projeto e vale consultar alguns mecânicos ou preparadores conhecidos porque a experiência de instalar turbina por muito tempo auxilia a escolher a turbina ideal para ter uma ideia alguns projetos de fábrica uma fabricante lança um carro turbo ele liga para um fornecedor de turbina flora eu vou terminar vou fazer um motor turbinado por um carro que vai sair de linha assim 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 o que o fabricante fala qual é o projeto ao projeto é esse eles pela experiência pelos cálculos escolhem 23 ou quatro modelos diferentes de turbina e botam esses motor esses modelos do motor e funcionam regulam e verificam qual que se adequa melhor o problema disso pra gente como preparador ou dono do automóvel é que se você vai fazer um projeto que está muito cru e você pensa bom eu tenho que escolher entre essa turbina aquela turbina aquela outra então você compra três turbinas ou quatro varia de dois a cinco seis mil o valor de cada turbina se comprar quatro turbinas um absurdo de preço para uma fábrica faz parte do desenvolvimento pra gente não a gente não pode errar mas às vezes você compra uma turbina põe no carro e o projeto não fica exatamente como você quis infelizmente nessa situação tem que comprar de novo então é pesquisar bem conversar principalmente com os preparadores que já montaram para chegar numa conclusão de qual a turbina ideal sempre pensando no projeto um carro de arrancada vai fazer um negócio desse tipo para mais e um carro de rua vai fazer um negócio desse tipo para menos então é sempre ter bom senso na hora de escolher a turbina então